É VUCO VUCO e não demora! Queridos amigos, estou aqui trazendo hoje mais uma moda especial. Venho com o VUCO VUCO. Espero que todos gostem, deixa seu like e se inscreve no canal. Um abraço no coração de cada um de vocês. E agora chega de papo e DELAMARÁ! E agora chega de papo e DELAMARÁ! E você nunca me amou e sabe que é pra aquela hora. Me pergunto como o povo que vai embora. Você nunca me amou e sabe que é pra aquela hora. Me pergunto como o povo que vai embora. E você chega de papo e DELAMARÁ! Passa a pena e vai embora e só você não perceber. Me deixando sem prazer. Me deixando sem prazer. E é VUCO 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 VU Que não demora, porque não demora Que não demora Amém.